Tivemos aí dois anos, um período de pandemia, que foi um período terrível, com aulas online, foi um desafio, teve uma defasagem muito grande na aprendizagem dos alunos, sabido por todos, por quê? Muitos não possuíam um aparelho de celular, ou não possuíam um computador, um netbook, para poder ele estudar. Professores também tiveram que evoluir muito, se dinamizar, fazer investimento com computador, com internet, para transmitir aquelas aulas. Então, houve um sofrimento muito grande nessa época. Então, tem uma defasagem, uma lacuna de aprendizado aí. Mas, pelo esforço, tanto da equipe, que a equipe de professores da escola é uma equipe diferenciada, totalmente comprometida com o aluno, com ensinar o aluno, e os alunos também. Então, a nossa defasagem, com o nivelamento, com as reposições de conteúdo, como se fosse, para as pessoas entenderem melhor, um reforço escolar que o aluno recebe lá na escola. Ele consegue desenvolver melhor, ele consegue aprender mais, pelo tempo de estudo. E um destaque interessante, que o aluno de tempo integral, praticamente, não leva nada para casa. Ele resolve tudo lá. Porque o professor já ensina, já explica, ele resolve as atividades, resolve os desafios, e o professor já dá aquele suporte. E tem também, às vezes, o aluno que é protagonista, que um colega ajuda o outro, um colega dá a mão para o outro, para ajudar nas dificuldades.